Olá alunos, eu sou a professora Juliane e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de redação oficial de 30 horas. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina. Essa nossa disciplina tem a intenção de aperfeiçoar os conhecimentos que nós todos utilizamos dentro da esfera oficial da redação oficial. Por isso, nós dividimos a disciplina em três unidades de autoestudo. A primeira autounidade, nós vamos apresentar as principais características da redação oficial para vocês. Além disso, vamos conhecer as principais formas de tratamento utilizadas nas correspondências oficiais. Na unidade 2, nós aprenderemos a organizar e a elaborar alguns documentos principais da esfera pública, dentre eles o padrão ofício. E na unidade 3, por fim, nós trabalharemos com alguns tópicos de produção textual e revisão gramatical, dentre eles dando uma centralidade ao novo acordo ortográfico em vigor desde janeiro de 2009. Espero que vocês possam aproveitar a disciplina ao máximo, sejam todos muito bem-vindos. Estou à disposição para dúvidas no chat, por e-mail. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto